Bom dia, boa tarde pessoal, aqui é o professor Fred e hoje nós vamos para a primeira semana de linguagens, lembrando que essa teleaula de hoje a gente vai abordar dentro da área de linguagens o conteúdo de artes, certo? E relembrando que a área de linguagens contempla língua portuguesa, língua inglesa e artes, bem? Esse é o material de artes do PET volume 3 da primeira semana, ok? E nós vamos abordar um texto, é uma atividade muito simples, a gente vai fazer leitura e interpretação e vai tecer alguns comentários durante a resolução dos exercícios, tá bom? Relembrando que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para os seus responsáveis, como mais uma maneira de acesso para eles, porque eu tenho ciência que vocês têm dificuldade ou nenhum acesso à internet como uma ferramenta de pesquisa e também para assistir essa teleaula, tudo bem? Então eu sei que o responsável de vocês vai fazer, vai usar outros meios para essa teleaula chegar até você, Tudo bem? Então vamos para a nossa teleaula. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma leitura do texto proposto no PET em relação a artes e nós vamos resolver os exercícios, tudo bem? Durante a resolução a gente faz alguns comentários. Então vamos lá. Mídia audiovisual. A palavra mídia tem origem na palavra media, do latim, que significa meio. Na maioria das vezes, que é usada no português, refere-se aos meios de comunicação. Desse modo, a mídia audiovisual diz respeito a todo meio de comunicação em que há a utilização conjunta de elementos visuais, imagens, fotografias, desenhos, gráficos, esquemas, etc. E sonoros. Música, voz, efeitos sonoros, etc. Em outras palavras, uma mídia audiovisual é toda aquela que pode ser vista e ouvida ao mesmo tempo. Com base nessa definição, tem-se a linguagem audiovisual, é resultante de três tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem sonora e a linguagem visual. A gente pode chamar a linguagem, essas duas, a sonora e a visual também de não verbal, tudo bem? Que em conjunto transmitem uma mensagem específica. Projetada para ser percebida concomitantemente pelos olhos e pelos ouvidos, a mídia audiovisual possibilita o envolvimento de quem a assiste, onde o espectador não necessita recriar uma realidade imaginada. Esse envolvimento se desenvolve em paralelo com a sensorialidade que a mídia audiovisual proporciona. Nesse sentido, o movimento é um elemento essencial da mídia audiovisual. Situando no tempo e sendo visualizável no espaço, o movimento vincula o espaço e o tempo. É devido a ele que a fusão do som com a imagem torna-se perfeita. A análise e a apreciação da linguagem audiovisual pressupõem que o espectador conhece seus elementos, seus signos e seu processo de constituição. Por isso, deve-se atentar para o fato de que toda informação audiovisual é construída por uma pessoa ou um conjunto de pessoas e que cada uma delas exprime na mensagem audiovisual a sua maneira de entender o mundo, suas crenças, seus valores e suas convicções. Dentre as mídias audiovisuais, destaca-se o cinema e, em especial, a televisão. A televisão, enquanto mídia audiovisual mais utilizada, assume um lugar muito relevante no cotidiano da sociedade mundial, como um todo, tendo em vista as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à televisão. Essa solidificou-se cada vez mais como um veículo de informação e conhecimento, assumindo papéis educativos, publicitários, ideológicos e de entretenimento. Pode-se fazer uma leitura do mundo contemporâneo por meio do que é exibido pela televisão, por saber-se que, em grande parte das vezes, os telespectadores aceitam passivamente o que é apresentado, limitando suas ações enquanto protagonista da própria história de vida. A televisão tem uma função muito importante como mídia de comunicação e informação. Entretanto, é necessário refletir e ressignificar seu papel social, para que efetivamente passe a ser usada como ferramenta de educação, cultura, informação, entretenimento e mobilização social. Aí o texto foi tirado de VEG, Gabriela e PASSOLE, mídia audiovisual. Lembrando que a gente sempre tem que citar a fonte de onde a gente tirou o texto. Então, pessoal, vamos direto para as atividades propostas referentes a esse texto. Lembrando que a gente chama de interdisciplinaridade, ainda mais no conteúdo de linguagens, que as três linguagens, as três conteúdos se comunicam, artes, língua portuguesa e língua inglesa. Vale lembrar que a gente vai fazer um exercício de leitura e interpretação textual. Tudo bem? Porque é vinculado muitas das vezes, a gente vê muito isso em língua portuguesa, mas a gente está enganado. Leitura e interpretação textual estão vinculados a várias áreas de conhecimento, seja língua inglesa, seja filosofia, seja sociologia, seja história, seja geografia, seja física, química, matemática, artes em si. Então, pessoal, a gente tem que saber ler e interpretar um texto, tirar todo o máximo de informação que a gente puder do texto, independente da área de conhecimento que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então, essa atividade é intertextual, entre artes e língua portuguesa, se você quiser imaginar assim. Ok? Vamos para a primeira pergunta. Mostre que você aprendeu e responda. O que é mídia audiovisual? Explique com suas palavras. Pessoal, lembrando, quando ele fala explique com as suas palavras, você vai fazer uma versão do que está no texto, ou seja, você vai escrever o que você entendeu. Por isso que ele fala explique com as suas palavras, está certo? Você vai modificar um pouco o que está no texto, mas você vai escrever o que você entendeu a respeito do que está sendo pedido. No caso, mídia audiovisual, ele fala muito da televisão, né? São três formas de linguagem. A linguagem verbal e outras duas não verbal. A visual e a auditiva, está certo? Então, essas três formas de linguagem, elas se relacionam entre elas na mídia audiovisual. A gente tem o cinema, que ele cita lá. A gente tem a televisão, mas a gente tem outras plataformas na internet. Por exemplo, o YouTube. O YouTube também pode ser considerado um exemplo de mídia audiovisual. Por exemplo, essa teleaula, né? Você tem muito a linguagem escrita, a linguagem verbal. Você está me ouvindo, então é a linguagem auditiva. E também você está observando algumas imagens. Você já me viu em alguma parte da teleaula. Então, isso aí é visual também. Então, o YouTube também é um exemplo de mídia audiovisual. Só que o texto foca na mídia audiovisual, a TV. Que é a mais tradicional, a que tem maior abrangência, né? A gente sabe que o YouTube, por causa do acesso à internet, ele não atinge todas as áreas da sociedade, igual a televisão ainda consegue atingir. Ok? Então, vamos ver qual é a possível resposta para essa número 1. Todo meio de comunicação, que é a utilização conjunta de elementos visuais, sonoros e toda a mídia, pode ser vista e ouvida ao mesmo tempo. É aquilo que eu falei. São as três formas de linguagem. Linguagem verbal, linguagem visual e linguagem auditiva. Relembrando que, para a língua portuguesa, a gente chama a linguagem visual de não verbal e a auditiva, de certa forma, ela pode ser verbal porque a gente está escutando as palavras, né? Então, a mídia visual é o que a gente chama de não verbal. Ok? Um exemplo que a gente tem de linguagem não verbal é o desenho que a gente está vendo ali nos quadrinhos, né? A gente tem a linguagem verbal dentro do balãozinho, mas a gente tem a linguagem não verbal, que é o que a gente está observando. Muitas das vezes, é representada a expressão corporal, o sentimento da personagem. Isso é linguagem não verbal. Ok? Então, vamos continuar. Questão número dois. Quais os três tipos de linguagem que fazem parte da produção audiovisual? Comente sobre elas. Lembrando que eu falei que a gente tem linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é a audiovisual, a auditiva e a visual, né? Então, vamos lá. A linguagem verbal, que é o texto em si. A linguagem sonora, que é o que a gente está ouvindo, né? E a linguagem visual. Em conjunto, formam uma mensagem específica. As três se entrelaçam na mídia audiovisual e transmitem uma mensagem. Tá ok? É isso que está sendo dito aí. Então, a gente tem... O que a gente fala aí de linguagem sonora, seria a linguagem oral, né? O que a gente está ouvindo. Muitas das vezes, também, a gente pode falar da linguagem sonora como não verbal. Por exemplo, os acordes de uma música, né? O som de uma guitarra. O que a gente chama, muitas vezes, da linguagem verbal, a onomatopeia. Ou então, o som. O som do animal, né? O som literal mesmo, né? A onomatopeia é a tentativa de explicar o som através das palavras, né? É quando a gente vê num balãozinho lá, por exemplo, limitando o latido de um cachorro. A gente vê au-au, por exemplo. Isso daí é uma onomatopeia, né? É a linguagem verbal tentando copiar a linguagem auditiva. Ok? Então, vejam só. A gente tem todas essas relações. Linguagem visual, linguagem verbal, linguagem não verbal. Tudo isso está entrelaçado. E o intuito de tudo isso, no final, é transmitir uma mensagem. Ok? Então, vamos continuar. Questão número 3. A televisão se consolidou como mídia audiovisual mais utilizada no mundo. Comente sobre a importância dela para a sociedade. Como eu falei, a gente tem a internet hoje, né? Que é contemporâneo dos nossos tempos, vamos falar assim, né? Que é contemporâneo, é da nossa atualidade. Então, o que acontece? A internet, ela também utiliza essa coisa de mídia audiovisual. O exemplo mais claro é o YouTube, né? Mas, o que tem maior umbrangência ainda, né? O que consegue ainda atingir vários níveis da nossa sociedade em maior âmbito, ou seja, consegue ir mais longe, ainda é a televisão, né? O sinal da televisão. Hoje em dia, a gente tem a diferença entre o sinal analógico, que está deixando de ser usado, né? Praticamente foi deixado de ser usado o sinal analógico e tem o sinal digital da televisão, né? Só que ainda a abrangência, inclusive, o governo federal, o estado, ele ainda fornece maneiras de você ter acesso a essa TV digital, né? Então, ele fornece tanto o decodificador quanto a antena. Dependendo se você provar a sua renda e, dependendo da sua renda, você consegue gratuitamente uma antena e um decodificador para você ter acesso a TV digital, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a televisão, como mídia audiovisual, ela ainda possui maior abrangência, maior alcance do que a internet, né? Então, o que acontece? A televisão ainda tem uma importância muito grande como mídia audiovisual, tá bom? Então, o que a gente pode ver como resposta dessa número 3? É um meio de informação e conhecimento, assumindo papéis educativos, publicitários, ideológicos e de entretenimento. Grande parte das vezes, os telespectadores aceitam passivamente o que é apresentado. Então, a gente tem algumas partes dessa resposta que a gente tem que explicar. Primeiro, é um meio de informação e conhecimento. Então, a maioria das pessoas, por ela ter uma abrangência muito grande, e as pessoas ainda têm a televisão, algumas, né? Têm a televisão como única fonte de informação. Então, é um meio de informação e conhecimento, né? Para a grande maioria das pessoas ainda é, né? As pessoas não têm acesso à internet, tanto quanto têm acesso à televisão. Então, a televisão assume papéis educativos, né? Tem muita gente nesse período de quarentena, que o governo disponibilizou teleaulas, né? É, pela televisão. Publicitários, toda televisão tem propaganda, né? Ideológico. A gente pode dar um exemplo de propaganda política, por exemplo, né? A abrangência ainda é maior na televisão, tá certo? Ela migrou para a internet por outras redes sociais, como Facebook, Instagram. Mas a abrangência maior da política ainda, como forma de disseminação ideológica, ainda está muito forte na televisão, né? Então, entretenimento é o maior, o principal objetivo da televisão, né? Apesar de que a internet também já pegou grande parte dessa função da televisão. A gente tem, por exemplo, os serviços de streaming, como o Netflix, o Globoplay, né? Que você tem acesso a entretenimento online, né? Então, a televisão, a TV a cabo, por exemplo, está perdendo muito espaço exatamente para a internet. Principalmente os serviços de streaming, né? A internet, ela está tomando espaço tanto da TV aberta quanto da TV fechada, ok? A última parte ali, ó. Grande parte das vezes, os telespectadores aceitam passivamente o que é apresentado, né? Isso aí é um termo de bastante controvérsia. Tem gente que concorda com isso daí. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a televisão ainda serve como forma de influência, né? Influência na opinião das pessoas. Então, quando a pessoa aceita passivamente, quer dizer que ela está sendo, de certa forma, alienada. Ela está sendo induzida a algum tipo de comportamento. É isso que ele está querendo falar aí, tá bom? Então, grande parte das vezes, os telespectadores aceitam passivamente o que é apresentado. Ou seja, ele não questiona aquilo que ele está vendo. Simplesmente assiste e, de certa forma, o que eles falam, pode ser que ele reproduza aquilo que ele está sendo influenciado, né? Só que, como eu disse, isso aí é um assunto de bastante controvérsia. Tem muita gente que concorda com essa ideia de alienação, da pessoa reproduzir o que está vendo ali na TV. Tem muita gente que fala que isso é relativo, depende de pessoa para pessoa, tá bom? Então, a gente não pode generalizar, tá? Então, falar que a televisão influencia positivamente ou negativamente as pessoas, isso aí é um fator controverso. Ou seja, depende do ponto de vista de quem está falando isso daí, tá certo? Então, vamos continuar a questão, a próxima questão. Número 4. Aprendemos o que é mídia audiovisual. Sabemos que muitas pessoas produzem conteúdo audiovisual diariamente nas redes sociais. Comente com suas palavras, ó, de novo. Ele quer saber o que você entendeu a respeito disso aí sobre as redes sociais. Mas, lembre-se de nos dizer se você e sua família utilizam recursos de vídeo, áudio e fotografia nas mídias da internet. Um grande exemplo aqui, por exemplo, eu posso falar da minha experiência é o que eu estou fazendo aqui. Essa teleaula eu estou utilizando exatamente da mídia, no caso aqui é a internet, o YouTube, né? E outros meios para esse vídeo chegar até você, a gente pode usar, falar de e-mail, WhatsApp, Telegram. Então, tem vários outros meios que estão sendo utilizados para essa teleaula chegar até você. Eu estou me comunicando com os seus responsáveis por outros meios, né? Um deles é o YouTube. Mas, eu estou me comunicando, utilizando WhatsApp, Facebook, Telegram. Então, eu estou usando esses meios através da internet e o responsável de você pode estar usando um pendrive, ok? Ou então, de alguma forma, ele conseguiu fazer a internet chegar até você. Então, o responsável, ele está pegando essa minha teleaula e levando até você, né? Isso tem a ver com exatamente o alcance que as mídias sociais, as redes sociais, elas têm hoje em dia, né? No caso, o que utiliza o meio da internet para fazer a informação chegar até as pessoas. O que eu estou fazendo aqui é que eu tenho contato, por exemplo, o responsável por você, que seja o supervisor da escola, o seu pai, a sua mãe, esse que seria o seu responsável, né? O responsável por você, o responsável por fazer a teleaula chegar até você, né? Então, existem várias pessoas, né? Minha família está usando inúmeros recursos. Eu acredito que você também, você tem noção, você tem ciência do que é rede social, né? Que o YouTube como uma mídia audiovisual, a televisão, né? Assistindo teleaulas pela TV. Então, existem vários recursos, vários meios que utilizam-se exatamente dessa mídia audiovisual, né? Dessa maneira de comunicação, dessa tentativa de passar uma mensagem, né? No caso aqui, a mensagem é a teleaula, o conteúdo de artes, né? Toda essa discussão que nós estamos tendo é a mensagem. Qual que é o meio? A mídia audiovisual, certo? Vamos ver o que é possível a gente responder aí. Lembrando, quando ele quer, com as suas palavras, ele não quer que você copie a minha resposta. Ele quer que você escreva o que você entendeu, né? Ele dê a sua interpretação, né? Sua interpretação pode ser diferente da minha. Seu ponto de vista pode ser diferente do meu, entendeu? Não quer dizer que o meu ponto de vista é melhor ou pior que o seu e vice-versa. Não quer dizer que a minha resposta está certa e a sua é errada ou vice-versa. Quando a gente tem resposta pessoal, você tem liberdade para colocar a sua opinião. Tudo bem? Então, vamos ver a resposta. Redes sociais são facilitadores... Só um momentinho. Problemas técnicos, novamente. Redes sociais são facilitadores de conexões sociais entre pessoas, grupos ou organizações que compartilham dos mesmos valores ou interesses, interagindo entre si. Esse conceito foi ampliado com a internet e a criação das mídias sociais, ou seja, as redes sociais. Eu e minha família, como diversas pessoas, vivemos utilizando tais redes, como Instagram, Twitter, Facebook. TikTok é o que está agora na mídia, na moda, né? O TikTok. Então, existem vários meios. Faltou colocar aí o YouTube também, né? YouTube é o melhor exemplo de mídia audiovisual, né? Que a gente tem. Então, todos nós temos algum tipo de acesso a esses meios. Então, o que foi falado aí? A internet, ela ainda não consegue abranger tudo o que a televisão, como mídia audiovisual, ainda abrange. O alcance da televisão ainda é maior do que o da internet, tá certo? Mas o acesso à internet hoje é muito maior do que a gente tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Hoje, você já tem muita programação da própria televisão, muito canal aberto, canal fechado, que disponibiliza a sua programação na internet, né? Ou seja, o sinal da televisão em si, ele está perdendo espaço para o sinal da internet, tá ok? Existe a própria programação da televisão, já está disponível na internet. O que não era possível, vamos ver, há poucos anos, entre 5 e 10 anos atrás, isso não era tão possível como é hoje, né? Então, quer dizer, a televisão, ela está, de certa forma, se adaptando à internet. E a internet está absorvendo o que antes era uma coisa da televisão, tá certo? Então, o que acontece? Hoje, hoje é possível você ter acesso a muita informação, muita coisa que antes era relacionada exclusivamente à televisão, hoje você tem acesso utilizando a internet, né? É claro que, como eu disse, a maneira, o motivo de eu produzir essas teleaulas e os meios aos quais essa teleaula vai chegar até você, eles vão usar outros caminhos porque eu sei que você tem dificuldade quanto ao acesso à internet, né? O início da internet nas casas foi basicamente por computador, né? O telefone, o que a gente chama de smartphone, hoje é um super computador, né? Portátil, que você faz inúmeras coisas. Hoje você pode fazer movimentação bancária no telefone celular, você pode ter acesso às redes sociais no celular, documentos, né? Você pode fazer movimentação, ter acesso a cartório, a várias outras formas. Às vezes, ainda mais nesse tempo de quarentena, sem precisar sair de casa, fazer compras, né? Assistir televisão, e no final de tudo, que é o propósito inicial, era o propósito inicial do celular, você fazer ligações. Inclusive, existe a possibilidade de você fazer ligações audiovisuais, né? Você se comunicar através da câmera do seu celular, você faz uma ligação ao vivo com a pessoa. Outra pessoa, você visualiza. Você pode fazer teleconferência, né? E você pode enviar mensagem pelo WhatsApp, SMS. Então, a tecnologia hoje, ela está muito mais complexa do que ela estava há 10 anos atrás, né? A tecnologia, por exemplo, da televisão. Mesmo a televisão, o aparelho de televisão, ele tem muito mais recurso hoje do que ele tinha quando começou. No início, era uma tela de tubo, né? E a imagem preta e branco. Hoje, você, inclusive, acessa a internet pela sua própria televisão, né? Você pode até fazer ligação pela televisão, se a sua televisão estiver ligada a um computador, ou mesmo tem televisão que já pode ter uma webcam acoplada na televisão, para você fazer teleconferência. Então, os recursos hoje estão muito mais amplos e muito mais complexos do que estavam no início da televisão, por exemplo, há 50 anos atrás, né? 60 anos, não sei. Mas hoje, o mundo hoje está muito mais dinâmico, muito mais complexo, quanto a comunicação, do que estava há 50 anos atrás, né? Está muito diferente. Então, pessoal, essa que é a ideia desse patch de hoje, tá certo? Lembrando que a gente está utilizando de todos esses recursos, exatamente para auxiliar você nos seus estudos, tá bom? Então, o que eu sempre falo, eu desejo para você persistência, tá bom? Persista nos estudos. Bons estudos. Seja muito agradecido ao seu responsável, porque se não fosse por ele, essa teleaula não estaria chegando até você, tudo bem? E persistam, tá bom? Vocês fiquem com Deus. Obrigado.